Salve rapaziada, beleza mano? Se inscreva no canal do Cauê, beleza? Ativa o sininho, rapaziada, ativa o sininho aqui Olha os vídeos dele que é muito top, ele grava fuga também, grava uns patrulhamentos, então o conteúdo dele é muito bom, beleza? Vai tá fixado nos comentários aqui, rapaziada, então entra nos comentários fixados pra entrar no canal dele Ou pesquise Cauê MTA, né? Cauê se coloca MTA aqui no YouTube pra achar mais fácil E você entra no canal dele, se inscreve e apoia o moleque, beleza? Tamo junto Lembrando, ele tá no projeto de YouTube Raiz, se você é YouTuber, entra no meu Discord e se informa lá Tamo junto, é nóis Eu queria pegar o da moto ali, na esquerda Vamos bordar esse aqui, vamos bordar esse aqui Vamos bordar esse amarelado aí Tiozão, desce, tiozão Desce, tiozão Pega ele, Steve Bem diante aqui, rapaziada, tentando dar fuga Lancer amarelo, nós abordamos os caras que nós sabe que vai fugir, meu irmão Porque é os bandido que nem quer Então já deixa o like aí, que dá uma travadeira Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, meu irmão Vamos ver se o cara é bom É pra você não desesquecer o like, né? Bem diante de... Carro amarelo Vai perder, vai perder Pode manter chamado, viu, Steve? Toda fuga pode fazer chamada Toda fuga pode atacar chamada Irmão, nem tenta, irmão Não consegue, irmão Não consegue, irmão Vai capotar, hein Ei Ah, eu tava muito perto dele, mano Aí ele virou com tudo Tem que lembrar que o lance, ele virou com tudo Não precisava ficar tão perto assim mesmo, não Foi o meu Foi o meu, rapaziada Foi o meu Com o carro, já arrumei o carro dele E bora Aqui nós é firmeza, irmão Aqui nós é firmeza Vai sim, vai sim Ó Que bom o que, pô Não vai, não vai dar, pô Perder, vai perder Vai capotar essa bomba, velho Estive, como é que poupa energia, Steve? Eita, deixa quieto Tá bom, poupamos um pouco de energia, né? Mas não é muito bom quando tem outro viatura, não Bom, ó Chegou o helicóptero aqui, hein, Steve? Tem helicóptero atrás, hein? Tem helicóptero dando reforço aqui, parece, rapaziada Ih, tá nervoso Olê, 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 olá O bandido vai rodar Vai rodar, pô, vai rodar, pô Ninguém foge, pô, ninguém foge, rapaziada Entra no meu Discord, beleza, rapaziada? Que tá na descrição Que lá tem bastante informação sobre o canal Sobre a configuração do meu PC Sobre um monte de coisa, mano Terminando Tá levando os postes aí, meu irmão Tá levando os postes, pô Tá levando os postes, pô Sai daí Ó, 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 ó Ah, lembrando, Steve Eu sei que você tá fazendo Mas é só pra ressaltar já É só batida forte, beleza? Ah, o do cara quase Quase vira Quer dizer, vira, né? Pelo menos Mas ele já tá fazendo isso já Só pra ressaltar mesmo Uh Vou fazer a visão aqui, rapaziada Vou fazer a visão aqui Visão aqui de De esquecer Não, deixa quieto O cara é rápido, mano O cara tá rápido, rapaziada O cara tá rápido, rapaziada O cara tá rápido, meu irmão Aí sim, velho Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Vou levar pra cadeia Cara bom assim Que não é negócio de levar pra cadeia, né, Steve? Ó, esse iPhone é... Ah, ticket Tá nervoso, Steve? É Olha, olha Olha, mecânico Eita É de tristeza, na verdade Olha, quase fui Tá nervoso, tá nervoso Tá igual o que eu Quase acreditei Cara, o cara tá indo bem, rapaziada É bom não ficar esperto Tô gostando Parabéns, meu irmão Parabéns E meu nariz coçando Eita, aí o iPhone chegando Cuidado, Steve Com o Circus Ainda bem que o cara parou Ó, que firmeza Aí, pô, é firmeza, pô Esse bagulho fora do RP aí, ó Finge que não viu, pô Pronto, assim todo mundo fica feliz Eita Ué Como é que a ve... Ih, cadê Aqui, aquela carreira todinha ali, mano Tá, cadê o... 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 Que agora eu me confundi Parei pra ver a veatura Nossa, a outra veatura tá perdida Ali, ali, atrás, 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 atrás Opa Ó, ih, ele tinha dado fur... Ih, não pode deixar os caras no acompanhamento, hein Deixar os caras no acompanhamento Os caras perdeu, hein Tô gostando, meu irmão Tô gostando, mas eu vou levar pra cadeia, hein Vou levar pra cadeia, hein Aí, hoje o time ali foi correto Devagar Tem uns caras ali que tá acelerando muito Mano, se você não sabe onde... Você que é policial Você tá no acompanhamento Você não sabe onde a gente tá Você não pode virar a curva É acelerado, mano Porque você pode bater na veatura Ou no cidadão, entendeu Infelizmente, você tem que confiar no cara E ir devagarzinho pra caramba Andando pros lados antes de virar a curva É o jeito Tanto que ele é igual doido Achar o cara Caramba, Steve Ih, tô peidando, hein, Steve Tô peidando, hein Nossa Tô com cuidado com o circo ao mesmo tempo aqui Eita, o cara tá rápido demais Opa, deixa eu pirar aí Oh, tô gostando, meu irmão Cara, é bom ver o helicóptero Agora eu consegui ver o helicóptero Não sei o que helicóptero que é De qual corporação que é aquele aí Você tá com medo Você tá indo bem Mas eu vou levar pra cadeia Bora, bora Topzera, topzera Eita Tem que tomar mais distância Senão ele vira com tudo Oh, oh, oh Já precisou cair, Anistia? Nossa Foi mal, foi mal, foi mal Eee, lasqueiro Eu tô atrapalhando Agora eu tô batendo muito no cara O Anistia vai fechar ali tudinho Ele vai nem sair daqui, mãe Ih, verdade, hein Se ele ficar moscando aí Vai sentir, Anistia Vai precisar de mais viatura pra fazer isso Se fechar a ponte, sabe Caraca, aqui Aqui dá pra mim começar a dar fuga aí também No canal Zuma Spring, rapaziada Antes não dava Porque tinha base aqui, véi Mas tinha base aqui Mas pro jeito não tem, ó Porque aqui já era pra ter bugado já Mas acabou Não tem mais base aqui Ah, legal, pô Porque aqui é um lugar bom pra gente fugir, rapaziada Pra gente correr Pra dos beca e tal Por causa dos beca e tal Vai devagar aí, Fábio Vai devagar, Fábio Tá, mano Fala pra Fábio devagar Porque a chance da Fábio Acabar batendo o cara aqui Vai ser gigante, mano Tá indo muito rápido No cerco Minhas prioridades também Vai perder, vai perder Nossa Nossa Caraca, véi O cara é bom, Steve Eeeh, lasqueira Gostei, pô, gostei Vai ficar bem rápido, aquele Olha lá, olha lá Isso que eu tô falando aí, ó Antes ele virar ali Ele tem que ir devagarzinho, mano Não sabe onde o cara tá Que isso, Fábio Calma, Fábio Eu vou ter que falar, mano Porque A Fábio ultimamente Tá sendo um pouco complicado Nessa questão aí, rapaz De dar reforço Tá vindo muito rápido No cerco Não sabe onde o cara tá Tá acelerando o gol doido Não pode fazer isso, velho É isso que eu falo Pelo momento eu não falo, não Porque um erro ali Um erro ali Um erro ali Um erro aqui Faz parte Mas a Fábio tá com muita frequência De erro, velho Não aguenta, véi Não aguenta Olê, olê, olê Olá O bandido vai rodar Comando, comando Topzera, mano Topzera, rapaziada Entra no Discord da FM Global Beleza Pra comunidade MTA Samp Five Olha lá Eita Fui olhar pra Fábio ali Bugou minha visão Na verdade a Fábio Não tinha batido ali não Pelo jeito Então vamos no acompanhamento Podemos perder Esse bilhante aqui tá ligeiro, rapaziada Esse tá bom pra caramba Tô gostando Meu Deus, Fábio Sai, Fábio Meu Deus A Fábio tá doida, mano Que isso, Fábio Que isso, cara Que afobação é essa, mano Meu Deus Ah, não Eu não vou cortar essa parte, não Quer passar vergonha Porque quer Pelo amor de Deus A afobação da pega é essa, mano Acelerando Na cola do cara Tem que respeitar a prioridade, rapaziada Eu tô na primária Tem alguém na segunda ali O outro na terceira Só passa o cara Se o cara se atrapalhar na sua frente Tá ligado Meu Deus Não vou cortar não Vai passar vergonha Ixi Eita Lagou Tá lasqueiro Lagou Bonito agora Olha o tanto de viatura Eu agora deixo os caras aí Agora Tem que voltar aqui, ó Assim que tem que ir A não ser qual Com calma Cautela Não tem o que fazer, mano O cara tá na prioridade Você não sabe Agora eu sei onde o cara tá Então eu posso acelerar, tá vendo Aqui, tal, tal Agora eu já vou devagar Porque o cara pode estar por aqui Agora eu tenho que ir devagarzinho Eu sei onde o cara tá É assim que se faz Faz o cerco, rapaziada Não sabemos onde o cara tá Tem que ir devagar Lá na frente Acho que ele vai voltar pra cá Ah, foi reto Virou à esquerda Calma que ele pode sair aqui Ali, ó Agora eu vou poste Aí você pega a prioridade Se atrapalhou Aí você pega a prioridade, rapaziada Pronto, tá ligado? Ou seja, não precisa, mano Não adianta falar Ah, é acidente se batendo É que é acidente se batendo No milhão de quê, pô Só você evitar Você bateu Então é porque você Não fez cerco correto Vambora Aí, tamo na cola novamente Graças a Deus Iria dar fura Os caras ali, Chico Só perdeu a cola Porque ela goa, hein Lembrando Só o Elick tá Na diva Oh, louco Falou que nós é fraco Amanhã é fraco Você vai morrer, hein Você vai morrer, hein Falou que nós é fraco Chico, vai aí Ou falou que era os caras Ou falou que era os caras Eu acho que não sei Quando eu estiver preso Não, foi os caras Que ele falou Estamos na cola bem pra caramba, pô Fuguinha boa, fuguinha boa, rapaziada Fuguinha boa Eita Ih, vai perder Aqui é aquilo que vão falar Acidente de trabalho, ó Não é, mano Tá ligado? Ó Outro cerco Não pode jogar o carro em cima O cara já vai passar, mano Você vai enfiar o carro na frente Pra quê? Só pra bater e ficar feia a fuga Tá ligado? Pra ficar feio o RP Tá bom, tá bom Mesmo esses problemas, mano Eu continuo fazendo chamada Reforço Porque eu acho legal, tá ligado? Tem uns estíveis assim Que vem Tem fuga que os caras vêm E me atrapalham Não ajuda Mas tem fuga que os caras vêm Tá ligado? Faz o acompanhamento da hora Faz o RP massa Ajuda no cerco Ajuda quando a gente perde prioridade Os caras já pegam a cola rapidão Então a gente não perde Eita Olha o tanto de viatura Ah, ele fez correto Isso, ó Correto, mano Boa, boa Aí sim, pô Aí sim, ó É isso Parou o carro, mano O cara tá vindo Na sua direção, tá ligado? Nem se mexe Eita Bora, bora Vou voltar aqui já Olha, pode voltar aqui, ó Devagarzinho Ó, calma Pra sua ajuda Não se tornar um atrapalho Pode ir, pode ir Já tem bastante viatura atrás do cara Vamos fazer um cerquinho aqui, né? Pega ele, pega ele A prioridade que eu já queria... Ih, levou o poste Prende ele, prende ele Bora, moleque, cara Tá da hora, pô Tá da hora, pô Vai fumaçar, hein? Foi, mas voltou Vai fumaçar Valeu, pô Certinho, mano Parabéns aqui Essa viatura aqui, rapaziada Essa Essa viatura aqui, ó E a de trás Está de parabéns Eu acho que é da mesma comparação ainda Então fazendo a EP muito certo Correto O cerco O acompanhamento Vou fazer o cerco Olha, ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar aqui Ou por ali Ou por aqui Que ele vai voltar Estamos cheios Estamos com muita viatura atrás dele, Steve É só ter calma Que nem pega Nossa, ele já está ali, hein? E lá Direita lá Vai no fome Será que ele volta? Voltou Vai Ih Aqui, ó Que isso, hein? Os caras não estão aguentando, não, hein? Os caras estão bons Não estão aguentando com outro cara, não, velho Nós deles, eles, na verdade, estão perdendo, hein? Fuga top, moleque, cara Fuga top Meniante é bom, gente Vamos chamar ele pra polícia, Steve Né? Se ele não for preso Depois que ele for preso Pagar a pena, né? O cara deles tem que ir pra entrar na polícia, né? Pô, prender os bandidos, aí, ó Não sei pra que o cara escolhe o caminho errado, né, Steve Oi? Não sei pra que o cara pega o caminho errado, né, Steve Então, pô Esse caminho aí que não compensa, velho Calma que eu não tô afim de comprar pão Aí, ó Já era Me garantir que não vai comprar pão Opa, calma Certinho, mano Os caras ligeiros, ó Os caras iam tomar prioridade sem querer Mas viu que eu não errei Eu só dei a volta, tá ligado? Eu só tô tomando distância O cara ligeiro assim, rapaz Ela tem que ficar ao mesmo tempo perto Ao mesmo tempo longe Ó lá, ó lá Esquece, irmão Esquece, irmão Vai bater, vai bater Pega ele, Steve Boa, Steve Boa, sensacional, mano Top, sem afobação Ui, para O carro já era Evita você ficar fazendo Olha, olha, olha Tem até helicóptero, hein, Steve Tem helicóptero até atrás, pô Tá complicado, Steve Ih, vai quebrar essa lata bem Vai quebrar, hein Quer comprar pão o quê? Tô travando um pouco a mente dele Começou, Steve Querendo comprar pão, hein A mente dele começou a travar agora Você já levou, que eu já comeu pão hoje, Steve Porque eu não vou levar ninguém pra comer pão, não, hein Vai rodar, hein, menino Corre, véi, corre Tem helicóptero, tem quatro viaturas Que que é isso, hein, véi Mas o cara é ligeiro, hein, Steve Se não é moscada, não é perde Ele é bom, ele é bom Foguinha maravilhosa, meu irmão Olê, 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 olá O bandido vai rodar Bateu no post, Steve atirou O quê? Qual das viaturas? Calma, papo Meu Deus, mano Tá difícil hoje, viu Tá Calma, cara Calma, cara O cara tá ali, não adianta Você tem que parar o carro, rapaz É porque se você acelerar Pode ser que você bata no cara Bata na viatura Mas tá bom, tá bom Por menos melhorou A comparação com quando começou Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Poxa, não tem atriz humilhante? Nem sei, Steve Olê, 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 olá O bandido vai rodar Ih, vai perder, vai perder Vamos esperar um pouquinho aqui Que aqui eu não Olha lá, tem a viatura ali, ó Olha ali Ih, quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Perseguição a pé Perseguição a pé, Steve Ó, eu vou deixar aqui A hora que eu chegar perto Um sai aí Eu vou sempre Eu vou ficar de viatura Calma, ué, cadê o cara? Cadê o outro cara? A pé Tá onde, Steve? Tá onde? Poxa, esse cara tá ali Olha lá, tem um Steve aqui Calma Pode ser, pode ser Vou ficar, fazer a contenção Fazer a contenção aqui Ó, tem um ali Ok, mas tem dois Steve ali Então tá ali, boa Deixa eu ajudar com um cara Que tá mais na vantagem Ah, tá tudo ali Tá tudo ali, rapaziada Era dois Um tá ali e o outro tá ali, ó Era dois, ó lá Um tá aqui Só que tem um monte de gente nesse Boa, boa, Steve Um já foi, um já foi Agora falta o outro Olha lá, o outro deve estar aqui Tá ali, ó Olha lá Ih, ih, ih Já era, irmão Pega ele, Steve Olha ali, ó Ih, ih, ih Vou fingir que vou pra lá Pega ele, pega ele Dá teaser nele, dá teaser nele Pega ele Acabou, pô Só tem um O cara tá correndo Vamos pegar, vamos pegar É muito chique Cadê ele? Ele deu fuga, mano O cara já deu carona Deu carona? Nossa, então era o cara Que passou aqui, eu acho Acabou Ah, o cara deu carona pra ele, mano Não acredito, velho O cara deu carona pra ele, rapaziada Esse cara não conseguiu pegar Ele foi com o carro Ele pegou carona com o cara Que não tava nem nação, velho Qual que era a cor? Não, isso aí foi parte Qual que era a cor do carro? Pegou a esquerda aí, ó A cor do carro era cinza Era azul bebê Nossa, eu acho que eu vi ele passando Na minha frente Mas eu não sabia, né? Talvez eu... Pela tua direita Só que pegou a esquerda Então ele tá pra esquerda aqui Ou pra direita? Pra direita, né? É, vê se ele voltou A tua carro dele Ó, como o carro dele tá quebrado Possivelmente ele pode vir Por aqui Ou Lá na frente lá, mano Pode ser que ele vai vir aqui Pegar algum veículo dele, rapaziada É, acabou Pô, mas também ninguém deu TZ, hein? Rapaziada, entra no meu Discord, mano Tem uma aba de perguntas Você pode fazer qualquer pergunta pra mim Que eu vou estar sempre respondendo Tô sempre respondendo Tem a aba de sorteio Todo mês eu faço sorteio de VIP Bastante coisa pra rapaziada Tem a aba também, mano De WhatsApp Grupo Que você pode ter o meu número do WhatsApp E no meu grupo do WhatsApp Também dos apoiadores E fora isso O que é mais legal Todo dia eu tô em carro, rapaziada Igual agora Aqui eu tô transmitindo tela com a rapaziada Tô sempre em carro Você pode falar ali no chat live Que eu tô respondendo você Eu tô o dia inteiro, né, mano? Nessa carro Até porque o meu trabalho é em casa Então eu fico o dia inteiro praticamente no Discord Então você tá perdendo muita coisa, cara Tem a aba de sugerir vídeos também Que você pode sugerir vídeos A aba me ajude Você pode pedir qualquer tipo de ajuda A ajuda que você estiver com dificuldade A aba bate papo Pra você comentar Enfim, mano, tem muita coisa Eu tô tentando falar rápido aqui Tem bastante aba pra você explorar Bastante coisa pra você se aproximar de mim Ganhar cargos Se interagir Se informar E te ajudar em muitos termos Eu tento trazer o meu Discord Bem útil pra bastante coisa Bastante cargo pra você conquistar E realmente tá muito top O meu Discord, rapaziada Com bastante opção E a ideia Eu tô tentando melhorar cada vez mais Fechou? Então tá na descrição, cara É só você clicar no link da descrição Ou entrar no Discord E clicar na aba ali Entrar em um servidor Coloca o nome em Zoom Você colocando o nome em Zoom Você já entra no meu servidor Que o meu link também é personalizado Beleza? Então espero vocês lá Fechou, rapaziada? Tamo chegando a 18 mil pessoas No meu Discord Então tá muito top Fechou, rapaziada? Fechou, rapaziada?